Branco foi o nome dado ao quarto Não há memória de outra cor a existir Quem se aloja traz o nome em celibato E não há voz que o ouse proferir É de gente muito estranha que se fala E não se fala por acaso Nessa gente Quantas vezes uma alma não se cala Por achar ser o silêncio mais urgente Agir já é tudo o que se dispensa Resta saber se quieto está quem está por dentro Por agora quieto é só o nome da doença E olhar o céu da terra eu lamento E olhar o céu da terra eu lamento Como a única verdade dizer Estou vivo Estou vivo Estou vivo Estou vivo E alguns se conhecem os ofícios Pelos restos dos gestos chussobrados Esses ainda alimentam os vícios Dos anos Esses outros já passados Toda a gente sabe Não é mistério nenhum Toda a gente sabe E o mistério é esse O verdadeiro homem continua em jejum Toda a gente sabe Não é mistério nenhum Não é mistério nenhum Toda a gente sabe Não é mistério nenhum Como a única verdade dizer Estou vivo 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 Branco 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 Foi o nome dado ao quarto Não há memória de outra cor Muito obrigado a todos